Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola Para alguns Que confiavam na sua própria justiça E desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu O outro cobrador de impostos O fariseu de pé Rezava assim em seu íntimo Ó Deus Eu te agradeço Porque não sou como os outros homens Ladrões, desonestos, adúlteros Nem como este cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes por semana Eu dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo Meu Deus Tem piedade de mim que sou pecador Eu vos digo Este último voltou para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podem sentar, meus filhos O Evangelho de hoje É de São Lucas Capítulo 18 De 9 a 14 Preste atenção numa coisa São Lucas vai falar De duas pessoas que foram ao templo rezar Um era fariseu E um outro era pecador público Era um cobrador de impostos Ali no templo O fariseu se colocava com orgulho Diante de Deus Senhor Olha o que ele diz Eu te agradeço Porque eu não sou como estes Que estão aí Pecando Que estão aí fazendo coisas erradas Em outras palavras ele está dizendo Eu te agradeço Porque eu sou melhor que eles Mas nós somos melhor que quem? Nós somos melhor Do que o outro? Nós temos uma graça E essa graça Ela foi nos dada No dia do nosso batismo Mas não somos melhores que ninguém Nós temos a graça de ter aceitado a Deus E andar nos caminhos E andar nos caminhos do Senhor Mas isso não faz da gente Melhor do que os outros Só que vejam O outro que era pecador Diante de Deus Teve uma atitude Que tocou o coração Que tocou o coração de Deus Sabe qual é essa atitude? Chama-se Humildade Humildade Vem quando nós somos capazes De reconhecer Que nós erramos Ele diz Senhor Olha como diz o texto Ele não tinha coragem De olhar para o céu Ele sabia Que ele estava errado Ele estava ali Diante de Deus Pedindo com sinceridade Perdão Eu faço uma pergunta Para os pais Que estão aqui Quando o teu filho Erra E te pede perdão Com sinceridade Você olha mais Para o ato de arrependimento Ou para o ato errado Que ele cometeu Ai, ai, ai Jesus amado Vamos lá Já me preocupei aqui Quando o teu filho erra Vamos lá Vocês erraram alguma vez na vida? Eu pisei na bola Várias vezes, tá? O que é que é mais forte Para o pai? O pedido de perdão Arrependido Ou o ato de erro Da pessoa? Lógico A pessoa pode errar Só que quando a gente Vê o arrependimento Faz a gente olhar Mais o pedido de perdão Porque mostra que ele Vai mudar de vida Do que o ato errado dele É ou não é? Vejam filhos São Paulo Também tinha uma grande Preocupação na igreja Que a doutrina Fosse vivida De maneira reta Por isso Na carta aos Colossenses de hoje Também ele deixa Muito claro O desejo De que a igreja Andasse numa unidade Vejam Da pessoa É um tapete Maior que o corredor Dessa igreja aqui Do que que adianta Moralismo É verdade ou não é? Então Vejam Para a gente acabar Com essas coisas Dentro da igreja Essas confusões De que um prega De que um prega de um jeito Outro prega de outro Um age de um jeito Outro age de outro Embora nós tenhamos pluralidade Na igreja Porque vejam São Paulo vai dizer assim Na igreja nós temos Profetas Evangelistas Catequistas E ele depois vai dizer assim Cristo é a cabeça E nós somos Os membros Mas ele vai se preocupar Com uma grande coisa A unidade da igreja E só existe unidade Da igreja Quando nós conhecemos A doutrina da igreja É verdade ou não é? Se você não conhece A doutrina Você vai Cada um fazendo Aquilo que quer É o que Bento XVI Chamava de relativismo E aí nós não temos Um caminho E aí a gente começa A ver esses absurdos Dentro da igreja Um que se acha Mais santo Do que o outro Então vamos lá Onde Padre O Senhor está querendo chegar? Eu quero ler um trecho De uma carta De São Paulo Aos Efésios Capítulo 4 Versículos de 1 a 5 Que ele dá pra gente A receita De viver na igreja Com unidade Hoje é minha última missa Aqui Jesus quando estava Na última ceia Ele disse pros apóstolos O meu desejo É que todos Sejam um É que vocês vivam Na unidade E nessa última missa Que eu quero celebrar A vocês Eu quero dizer O meu desejo É que vocês Sejam um Que vocês vivam Na unidade O meu desejo É que a igreja católica Seja Uma Existe um grande problema No período em que São Paulo Escreveu a carta aos Efésios Primeiro Vocês precisam saber Onde é Éfeso Onde vivia a comunidade dos Efésios É na Turquia Era uma cidade Que tinha naquele período Há dois mil anos atrás Trezentos mil habitantes Ou seja Era uma grande metrópolis Certo? Gente Vocês imaginam Dois mil anos atrás Como é que vivia Trezentas mil pessoas Sem ter água encanada Hã? É Algo impressionante Bom Éfeso era importantíssima Era o segundo porto Mais importante Do que se chamava De Ásia Menor Era uma cidade portuária Que tinha os problemas De uma cidade portuária Bebida Roubo Violência Prostituição E também tinha Uma outra coisa Quando São Paulo Chegou a Éfeso Para evangelizar O cristianismo Já estava lá Mas eram cristãos Desinformados E aí viviam mal A sua fé E aí São Paulo Chega Para poder Organizar isso Há oito anos atrás Eu cheguei aqui Na paróquia Eu comecei a fazer Um trabalho Com vocês Eu percebi Que era uma paróquia Unida Mas que faltava conhecimento E uma espiritualidade profunda E eu fui procurando E eu fui procurando Trabalhar isso Se eu alcancei Eu não sei Mas hoje Eu quero dar a minha Palavra final Para vocês Então vou pedir ao irmão José Que leia Para a gente Efésios 4 De 1 a 6 E eu quero que vocês Prestem bastante atenção Pode continuar Que está bonito Fábio Unidade na igreja Exorto-vos pois Prisioneiro que sou Pela causa do Senhor Que leveis uma vida digna Da vocação A qual fostes chamados Com toda a humildade E amabilidade Com grandeza de alma Suportando-vos Mutuamente com caridade Sede solícitos Em conservar A unidade do Espírito No vínculo da paz Sede um só corpo E um só Espírito Assim como fostes Chamados Pela vossa vocação A uma só esperança A um só Senhor Uma só fé Um só batismo A um só Deus E Pai de todos Que atua Acima de todos Por todos E em todos Vamos lá agora Entender O que que esse texto Vai nos dizer Primeira coisa Unidade da igreja Certo? O que que é a igreja? A palavra igreja Do grego Que é a palavra de Deus Foi escrita Novo Testamento Em grego Significa Eclésia A palavra Eclésia Significa Assembleia Dos eleitos Quem são os eleitos? Quem é batizado aqui? Levante a mão Vamos lá Com entusiasmo Quem é batizado aqui? E mais forte Quem é batizado aqui? Eu Amém Você é eleito Eleito Para uma graça Maravilhosa Que é a tua salvação Porque o batismo É para a nossa salvação Vamos dar uma salva de palmas Para isso, né? Você É chamado A salvação Só que veja Essa assembleia Eclésia Igreja Assembleia Dos eleitos Chamados Para fora Daqueles que foram chamados Para ouvir a palavra E levar Mundo a fora Como que a igreja Deveria viver? Versículo 1 Levando uma vida digna Da vossa vocação Quando eu era jovem Já passou, né? Coração fica jovem Mas o corpo Já não responde mais, né? Quando eu estava Na adolescência Eu falava assim Ah, eu quero ser católico Porque Crente Não pode fazer nada E católico pode Graças a Deus Eu entendi O que é ser católico Nós temos uma doutrina Uma regra Que não é dada por homem Não é o Papa Quem ordena Foi Cristo quem deixou Para que você seja católico Você precisa levar Uma vida digna Da tua vocação Se você é católico Tenha dignidade de viver Viva nessa palavra Aquele que é católico Precisa carregar em si As marcas da paixão do Senhor É preciso que o católico Aprenda Que para seguir a Cristo Você precisa tomar A tua cruz De cada dia E se você vai tomar A tua cruz Você precisa morrer Morrer para que? Morrer para o pecado Morrer para tudo aquilo Que empurram você Porque o católico Não é uma boiada O católico Não vai atrás De um trio elétrico O católico Tem uma regra de vida E a nossa regra de vida E a nossa regra de vida É o evangelho Por isso nós temos que viver Neste mundo Contrário ao que o mundo prega Está entendendo? Se você está vivendo Neste mundo favorável A tudo aquilo Que a televisão Está colocando para você Que aquilo que os homens Estão colocando para você Você não está vivendo Bem o teu catolicismo Nós temos que viver Conforme o que Jesus Cristo Deixou E não conforme O que Kant Marques O que Nietzsche Deixou Você tem que viver Nem conforme o que Esses apresentadores De jornal De televisão Fala Você tem que ser Aquilo que Jesus Cristo Sonhou para você Um católico Precisa ser No meio do mundo Outro Cristo Você foi chamado Para ser Outro Cristo Aí vem aqueles Ai nossa padre Mas o senhor vem Com esse discurso Retrógrado Isso foi escrito Há dois mil anos A igreja opressora Que matou Tanta gente Na inquisição Que fez as cruzadas Julgue a igreja Com o pensamento Da época E não olhando Hoje Para trás Existe um Filósofo Que se chamava Thomas Kuhn Que ele dizia assim A história tem que ser julgada Com o pensamento Da época Não eu olhando Para hoje Porque corre o risco De amanhã Eu ter que olhar Para trás E dizer que esse povo Todo que está me julgando Hoje Está completamente errado É verdade ou não é O que o padre está dizendo Então prestem atenção Nas coisas Mas saindo dessa questão De filosofia Vamos voltar para o evangelho Aqui Segundo versículo Vamos lá Tendo humildade A igreja vai viver unida Amabilidade Vamos lá O que é a igreja Dentro do teu casamento Você viveu unido Com o teu esposo Tem que ter humildade Sim ou não? Gente Casamento Que não tem humildade Não vai Amabilidade Coração grande São Paulo diz Ama O teu semelhante Como Cristo Amou e se entregou Pela sua igreja Dá vida por ele Terceiro ponto Eu não posso demorar Tem tanta coisa para falar Grandeza de alma Diga assim Eu preciso ter a grandeza de alma O que é a grandeza de alma? Não te prende por coisas pequenas Não se desgasta Por coisinhas pequenas O outro te feriu Sabe Tem uma grandeza de alma Deseja salvar as pessoas Tenha desejo de levar essa palavra A outros lugares Tenha desejo de levar essa palavra A quem está perto de você A tua família Aquelas pessoas que estão angustiadas Sabe Tenha a tua alma grande Como é bonito ter uma alma assim É gostoso a gente viver assim A gente vive com um mundo Mais feliz, gente A gente tem desejo de vida Desejo das pessoas Eu falo Eu dizia sempre isso Eu não nasci Para viver para mim mesmo Eu preciso de povo Eu preciso de gente Eu preciso de pessoas Perto de mim Porque aqueles que Deus colocou A minha volta Fazem a diferença Da minha vida Estar com vocês O olhar de vocês Alegra o meu coração E faz a minha vida Ter sentido Tenha esse desejo Alegrar-se com quem está Perto de você Sabe Você sentou na mesa Para comer Se alegrar com aquele Que está do teu lado Se alegrar com quem Está carregando Sabe Um punhado De sal Junto com você Aquele que está Aquele que está te ajudando Todo dia A carregar a tua cruz Aquele que todo dia Pensa em você Reza por você Insiste E persiste Por você E isso tudo É caridade Sustente Suportai-vos uns aos outros Eu já disse Suportar não é Aí eu vou te aguentar Né O que que é suportar É dar o que O que que é sustentar É dar Suporte Tem alguém Tem alguém Da tua família Do teu lado Aí Diga aí Para essa pessoa Deus me colocou Para te dar suporte Isso Os casais Podem dar uma bitoquinha Né É Olha que bonito Pai Beija seu filho Diga para ele Ó Eu quero te dar suporte Na tua vida Vamos lá Sejam solícitos Novamente Vai dizer Em conservar A unidade Estão entendendo Depois Devemos Estar abertos Não sermos Ostras Para conservar A unidade Esteja aberto Existe uma pluralidade Na igreja Eu preciso Estar aberto A isso Prontos Para perdoar E aí Quem chegou Ferido aqui Está pronto Para perdoar Isso é Conservar A unidade Da igreja Não se sentir Juiz Não ser como Fariseu Que julga O outro Seja promotor Da paz Saiba Perdoar E levar E levar Chegar no céu Nós temos que saber Onde nós estamos E qual é o caminho Para a gente chegar no céu É verdade ou não é? Esse caminho Quem nos aponta É a igreja E há um único caminho A palavra A palavra Deixada por nosso senhor Um só espírito Uma só esperança Uma só fé Um só senhor Um só batismo Um só Deus Vejam Nesse versículo Tem sete indicações O número sete É o número de totalidade Esses sete pontos São necessários Para a gente conseguir Viver a unidade Hoje Como naquele tempo De São Paulo Muita gente está usando Do evangelho De maneira errada Existe uma praga Na igreja Que se chama Teologia da libertação Existe outra praga No meio dos evangélicos Que me Com todo respeito Aos meus irmãos Mas a teologia errada Da prosperidade Existe uma outra tendência Que é uma teologia Que busca um psicologismo Tudo é psicologia Você vai conversar Com o padre Em vez dele falar de fé Ele quer te tratar Igual um psicólogo Escuta O padre tem que falar de fé Pra psicologia Os psicólogos estudam Pra isso Quem é psicólogo aqui? Levante a mão O padre está falando A verdade Ou não está? Chega um ponto Que o meu limite Eu tenho limite Eu tenho que passar Pra uma profissional É ou não é? Eu só preciso saber entender Quando a pessoa precisa De um psicólogo ou não Agora entrar na área Da psicologia Eu estou errado Entendem? Sim ou não? Vamos lá Mais um ponto Me perdoem Quem é coach Não tem nada com isso Eu fiz coaching executivo E me valeu muito a pena Mas hoje existe Dentro da igreja Gente que quer ganhar dinheiro Com o evangelho E coaching espiritual Coaching espiritual Não existe Existe diretor espiritual Que é o padre Que vai ouvir o fiel Vai dizer Meu filho Você pode fazer isso Ou aquilo O padre não toma A decisão pelo fiel O padre diz O caminho é esse Se você quer Você segue Se não A liberdade é tua Deus não força A nada Vejam quando São Paulo diz assim Para a igreja Ser conservada Na unidade Um só corpo Uma só fé Um só batismo A igreja tem que se deter No catecismo E no código De direito canônico Porque se não Vai acontecer o seguinte O padre prega Uma coisa aqui Vocês vão lá Na igreja São Judas E escutam o padre De lá Falar tudo o contrário Vocês já passaram Por isso Sim ou não Muitos jovens Passam por isso Vem confessar O padre fala uma coisa Vai em outro lugar O padre fala outro Sabe o que está acontecendo Nós padres Nos pervertemos Nós estamos ao sabor De teologias E nós não podemos Existe um só caminho Para a igreja A bíblia tem que ser pregada Não por aquilo Que eu quero Mas conforme Nosso senhor Deixou Eu estou pregando Para vocês Não o que eu quero Mas o que está aqui Nas sagradas escrituras Amém E para isso Tem um catecismo Para nos guiar E o código de direito canônico Isso vai unir a igreja Unindo a igreja A gente recebe a palavra Se enche dela Recebe paz no coração E a gente sai Para levar essa paz Para esse mundo Que tanto precisa de Deus Vai cheio do Espírito Santo E leva essa palavra Aos teus irmãos Se mantendo Na unidade da igreja Que Deus te abençoe E nosso senhor Te faça santo Amém Quem crê nessa palavra Pode aplaudir O senhor é bem forte 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 O senhor é bem forte